Beleza galera, Renato do Tabla e vamos falar de um par game divertido para você jogar com a sua galera, aí com muito blefe, muita interação, que é o Os Maus Companheiros ou The Good Creators, lançado aqui no Brasil pela Fanbox, distribuído pela Bestmark, lá fora é feito pela Arcane Wonders e faz parte da coleção Dice Tower Essentials. Que são os jogos aí que a turminha do Tom Vessel recomenda para você ter na sua coleção. Então, vamos saber mais sobre esse jogo agora. Beleza galera, Renato do Tabla e hoje nós vamos falar de um joguinho bem legal que é Os Maus Companheiros, jogo de Fabian Zimmermann lançado aqui no Brasil pela Fanbox, distribuído pela Bestmark Distribuidora. E é um jogo aí que faz parte do Dice Tower Essentials. Os jogos aí recomendados pelo Tom Vessel e sua turma. Então, aqui nos Maus Companheiros, nós somos aí uma quadrilha que acabou de fazer um assalto e está dividindo aí os bens adquiridos neste crime. Só que a gente vai ter que fazer isso aí, seguindo as ordens do chefe, né, ou quem for o chefe naquele momento, evitando a polícia. Na hora que a polícia entrar em jogo, o jogo acaba. Se ela entrar na hora que a gente estiver abrindo os itens, que você já vai entender como, o jogo acaba na hora, ninguém mais consegue repartir os itens. E se for na hora que alguém compra, ainda termina aquela rodada. Então, para começar, os jogadores vão receber aí seus marcadores de ameaça, as suas cinco cartas de ação, que tem aqui o fundo do jogador, além do seu marcador de ameaça, suas cartas de ação, os jogadores começam também com cartas de itens iniciais. Eles vão pegar aqui no baralho cartas de valores 2, 3, 4 e 5. São itens normais, todo mundo vai ter aí essa mesma quantidade de cartas. São os itens iniciais de cada jogador. O que você pode querer, você pode ser roubado, então você tem que ter alguma coisa para os jogadores roubarem de você, não é? Determina o primeiro jogador, que segundo as regras é o dono do jogo, ou pode determinar de uma forma aleatória. E prepara o baralho. No manual vai te dizer lá, de acordo com a quantidade de jogadores, aonde é que você vai colocar a carta de polícia. Você vai dividir em montes iguais e vai preparar aí a carta de polícia. No caso, para 4 jogadores, ele diz para você fazer 6 montes e colocar ali no quarto, né? Você vai ter que fazer ali depois, você vai embaralhar bem isso aqui para estar fazendo uma divisão legal. Divide em mais ou menos igual, não precisa ser exatamente. Então, aqui seria 5, 6, deixo aqui. E a carta de polícia a gente embaralha aqui no monte número 4. E os outros montes vão aqui em cima. Por isso é importante que você tenha embaralhado antes para deixar o baralho prontinho para jogar. Então, determinado quem é o chefão, que está com o anel do boss, vocês vão abrir a partir daí, seguindo a ordem de cada rodada. Então, vão jogar em rodadas até que a polícia apareça para encerrar o jogo. Então, vão ser 4 passos. O primeiro é mostrar os itens, depois você distribuir os itens, escolher ações, resolver ações. Então, mostrar os itens, você vai abrir uma quantidade de cartas igual ao número de jogadores mais 2. Então, você vai abrir aqui, 3, 4, 5, 6. Aí o chefe vai fazer a divisão entre os jogadores. O chefe faz como ele bem entender. Ele precisa fazer com que seja aprovada essa divisão, porque os jogadores vão votar. Então, se os jogadores aprovarem, beleza, a distribuição acontece, ele continua sendo o chefe. Como é que os jogadores vão votar? Com as cartinhas aqui, ó. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Ele deu 3 para esse, 3 para esse, 3 para esse. Ficou aqui com 7. Ele achou que, relativamente, ele está sendo justo. Cada um levou um tesouro, ele continua sendo o chefe. E aí, essa é a fase de distribuir os itens pelo chefe. E depois, os jogadores vão escolher as ações. Existem 5 cartas de ação que são iguais para todo mundo. A primeira é sim, que é aprovando aquela votação. Todo mundo vai escolher, uma das suas ações vai colocar aqui e revelar ao mesmo tempo. Então, não vai poder trocar. A segunda é não, não aprova aquela votação. A terceira é proteger, embolsar a quarta e a última é roubar. Então, vamos falar sobre cada uma delas. Então, se todo mundo votar e o sim ganhar, tem que ter pelo menos um sim, ou a maioria de sim. Acontece a distribuição normal, segue para a próxima rodada e o chefão continua. Se o não vencer, as cartas que foram distribuídas voltam todas aqui para o meio. São adicionadas mais duas cartas e o primeiro jogador que votou não em sentido horário se torna o novo chefe. E aí vai ter feito uma nova distribuição, uma nova votação e assim continua. Se houver um empate, acontece a distribuição, porém, o marcador vai para o próximo jogador, à esquerda do chefe. E além disso, existem essas outras cartinhas aqui diferentes, essas outras três. Então, a primeira é embolsar. O que é embolsar? O primeiro jogador, em sentido horário também, a partir do chefe, que revelar a carta embolsar, ele puxa uma carta de item aqui, secretamente sem mostrar para ninguém, e coloca no seu monte de tesouro. Então, só o primeiro que consegue fazer. Os outros jogadores que tiverem usado essa carta não embolsam. Só o primeiro, que foi o mais rápido. Aí tem a carta roubar. Por quê? Na hora de você escolher a sua ação, antes de revelar, todos os jogadores têm aqui os seus marcadores de ameaça. Então, você vai colocar aí o seu marcador em alguém que você está ameaçando aquele jogador. Imagina aí que você está ameaçando aquele jogador. Então, se você ameaçou um jogador e seleciona a ação roubar, você vai roubar uma carta daquele jogador ali, da pilha de tesouro dele. Todo mundo pode fazer essa ação roubar, exceto se o jogador que for roubado tiver usado a carta proteger. Então, ele evita que os outros jogadores o roubem. Então, se ele vê que tem muita gente em cima dele, possivelmente ele vai escolher o proteger para evitar que seja roubado. Então, o roubar só funciona se o jogador não estiver se protegendo. Então, isso vão acontecendo nas rodadas. Os jogadores vão separando tesouros e tudo mais. Até que saia aqui a carta da polícia. Aí, o jogo termina. E aqui no meio dessas cartas da edição nacional vieram aí umas cartas bônus. Que são cartas de ação. Vai ter um textozinho aqui com ação. Como é que funcionam as cartas de ação? Você compra ela como tesouro normal e caso você queira usar aquela habilidade, você pode... Fazendo de que forma? Você revela na sua frente essa carta para mostrar que foi feita aquela ação e ela conta no final como tesouro seu. Mas ela fica na sua frente e aqui você não pode usar de novo aquela habilidade. É somente uma vez na partida. Então, tem várias habilidades aí. São as cartas bônus. Aí, no final da partida, o jogador que tiver a maior quantidade de valor em dinheiro é o vencedor. É o Big Boss, é o mais rico aqui do The Good Critters. Vamos agora então às nossas considerações sobre este jogo super divertido. E os nossos companheiros somos aí bandidos de uma gangue tentando dividir os espólios aí da nossa conquista. Só que o que acontece? Ladrão que rouba ladrão tem senos de perdão. Então, vai ser essa perda do jogo. É você tentando roubar do seu amigo. Você tentando passar o outro para trás. Você tentando blefar. Você tentando pegar, fazer divisão. Conseguir passar ali uma votação absurda com mais tesouro para você. Ou tentar manipular os outros jogadores para tirar aquele chefe. Talvez você tenha um benefício maior. O chefe distribui os itens. Vocês votam a favor, contra. Tenta roubar alguém. Tenta surrupiar uma carta ali dos itens. E assim vai indo até que a polícia chegue. Então, é isso. É um jogo com muita interação. Muita zoeira, né? Muito blefe, porque o seu marcador ali de ameaça você coloca. E aquela pessoa você pode ser que você roube ela ou não. Então, é muito interessante. Já vem a edição nacional. Já vem ali com umas cartinhas promos. Que tem habilidades especiais. Então, já dá uma jogabilidade bem interessante ao jogo. Vem muitas cartas de itens. É um bolo de cartas, sim. A caixinha é pequena. Deve caber. Eu fiz ali mais ou menos uma estimativa. Vai caber com sleeves as cartas. Mas um pouquinho, talvez um pouquinho apertado. Mais caro. A arte é bacana. Interessante, bonita. A produção está bem caprichada. Os componentes eu gostei bastante. Achei bem legal mesmo. A jogabilidade. É interessante. Para você que gosta de party game com interação, né? O lance do blefe. Do marcador de ameaça. Toda hora acontece. Você vai toda hora colocar em alguém. E, às vezes, você nem vai roubar tanto assim as outras pessoas. Mas você vai toda hora colocar para fazer aquela pessoa ficar esperta. E aí, essa é a questão. Você vai ter que ter muita lábia. Muita negociação ali para conseguir fazer as pessoas votarem em você. Ou fazer o que você quer que elas façam. Então, vai ser muito isso. É muita conversa. Muita negociação. Muita lábia. Muito blefe em os meus companheiros. E essa edição aqui ainda vem com uma minha expansãozinha ali. Que são os subornos. Que você tem cartas ali de dinheiro. E que você pode estar subornando alguém. E tem os marcadores que te garantem que aquela pessoa vai cumprir ali o que foi combinado com você. Então, é interessante. É bacana. Mas, assim. Ele é um jogo que, para funcionar bem, tem que ser ali de 5, 6 para cima. Ele disse que o mínimo é 4. Mas, para ficar legal mesmo, tem que ser com galera. E não é um jogo de party game de galera. Não é um jogo para poucas pessoas. E aí, para usar essa expansão, eu acho que daí tem que valer a pena. Ter ali, pelo menos, uns 6, 7 jogadores. Para você estar usando ela. Porque essa questão do suborno ali vai forçar alguém a votar. Então, mas a pessoa pode aceitar ou não. Mas, eu acho que daí acaba ficando um pouco não tão interessante. Com poucas pessoas. Então, eu vou jogar com mesa cheia. Com a galera. Se divertir. Dar risada. E levar aquela brincadeira sadia. Aquele blefe esportivo. Aquela zoeira esportiva com os seus amigos. O que eu não gostei. Não sei. É que, assim. Não é o meu tipo de jogo favorito. Mas, não tem nada exatamente nele que eu não gostei. Para a proposta dele. Está muito bem feito. Ele lembra jogos aí como o Cache and Guns também. Só que não tem arminha. Não tem aquela questão de você estar mudando. Outras pessoas. Ele é mais direto. Eu acho ele mais. Eu gostei mais dele do que o do Cache and Guns. Porque ele é mais direto. Ele não tem aquele monte de coisa para você fazer. É aquilo. Foi lá. Fez a ação. Resolveu. Você quer colocar uma coisa em alguém. Coloca. Você quer saltar. Assalta. E aquilo ali. Acabou. Segue. Faz a votação. E pronto. Não tem tantas opções. Não muda muita coisa ali no curso do jogo. Então, a minha nota aí. Para ele é uma nota 6,5. Uma nota, como eu disse. Não é o tipo de jogo que eu gosto. Mas, ainda, a proposta dele. Eu acho que foi bem feito. Bem desenvolvida. E bem produzida pela Fanbox. Então, é isso. Deixe nos comentários o que você pensa. O que você acha. Já jogou Good Critters, né? Os maus companheiros. O que você achou? Diga para a gente. Se inscreva no canal. Clique no sininho. Siga as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Grande abraço. E até mais.